anos. Acabou o Hora 1 de hoje, agora você fica aí com as notícias da sua região, claro que eu desejo um ótimo fim de semana, ótimo feriadão, se você é cristão, com um feriado com sentimentos reais, tá? Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau. TV Centro América, junto com você, a entrega amanhã em Supercine. Assista agora, Bom Dia Mato Grosso. Hora 1, Oferecimento, Cogate Total 12 Reparação Diária, repara e previne danos iniciais. TV Centro América, junto com você. Olá, bom dia Mato Grosso. Muito bom dia pra você. Feriado fora de casa, muita gente decidiu viajar. Na rodoviária de Cuiabá, as empresas colocaram mais ônibus para atender a demanda de passageiros. Os problemas do sistema penitenciário do Estado, como a superlotação, o número suficiente de profissionais e equipamentos para reforçar a segurança dos presídios. E o alerta para o consumidor com relação ao prazo de validade dos produtos antes da compra. O Procon de Cuiabá fez novas apreensões de produtos vencidos nas gôndolas nesta semana. Esses são alguns dos destaques desta edição. Hoje, além de feriado, é sexta-feira, 14 de abril. Que horas são? São 5 horas e 3 minutos. Temperatura, como sempre, começando aí na casa dos 22 graus. Madrugada de sexta-feira, madrugada de feriado. Cidade com as luzes acesas. Bom dia, está no ar. A Polícia Militar reforçou a fiscalização nas rodovias estaduais, principalmente as que ligam a região metropolitana, a Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger e Distrito da Guia. E uma das infrações mais registradas pela polícia é aquela de quem não liga os faróis para pegar a rodovia durante o dia, como a gente vai ver agora na reportagem.